Música Meu nome é Denilson Rabelo, atualmente o diretor do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás Sou professor dessa universidade há 15 anos Dentro dos trabalhos que eu realizo, estão relacionados com a área de polímeros e a área de catalisadores É o desenvolvimento de matéria-prima para a produção do poliestireno O poliestireno é um plástico que é utilizado em diversas aplicações, como brinquedos, eletrodomésticos, caixas, embalagens Esse plástico tem um grande consumo mundial, um grande interesse econômico Ele é obtido através da indústria petroquímica Então a matéria-prima de origem para a produção do poliestireno é o estireno Que é o monômero que é obtido através da reação de desidrogenação do etilbenzema Então o trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui na Universidade Federal de Goiás É para a produção dessa matéria-prima muito importante para a indústria do plástico O nosso material é um novo catalisador que é a partir de um plástico, de um polímero Que é a base de poliestireno também Esse catalisador nós fazemos uma carbonização desse material Para obter um carvão ativado contendo óxidos metálicos Esse carvão ativado então ele atua na catálise dessa reação Aumentando a velocidade dessa reação de conversão do etilbenzeno e estireno Esse material é bastante promissor No sentido que ele é melhor do que o material comercial utilizado atualmente Em termos de atividade catalítica e seletividade E além disso, esse material não contém cromo Que é um metal pesado E na hora do descarte do catalisador comercial Existem grandes e sérios problemas ambientais Devido à presença desse metal que é bastante tóxico Se liga na UFG Existem grandes e sérios problemas ambientais Existem grandes e sérios problemas ambientais Existem grandes e sérios problemas ambientais